Quando são casos mais graves, essa demora angustia ainda mais. E, em particular, o nosso sistema, além de ser lento, moroso e ineficiente, ele também é mais ineficiente em relação a determinados tipos de casos, entre eles casos de criminosos de colado branco. Então, a minha observação na época foi, o sistema não está funcionando, não está bom. Independentemente da questão do caso completo. E acho que essa tem que ser uma preocupação geral, porque o sistema não está aí para servir juízes, advogados, está para servir a comunidade, a sociedade. Então, não precisamos melhorar o nosso tema de licenciais.